Salve, rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de loja e como vocês podem ver, a loja já atualizou e a picareta da Viúva Negra continuou na loja, então quem não comprou ainda tem a oportunidade de comprar. Já lembrando, deixa o like aí pra fortalecer que ajuda demais. Aqui o Marshmallow também continuou na loja, assim como as skins da Nike também tá na loja aí, beleza? Todas as da Marvel que veio ontem continuou, então bastante coisa tá continuando aí, beleza? Veio aqui pra loja, salt para ação, com a skin aí do Patolino Robótico, é o Webster o nome dele e a Apatica, tá aí. São as duas versões, o pacotão tá por R$2,200, lembrando aqui tem a mochila dos dois, essa aqui é a mochila, eu acho que essa daqui é a da Pata e essa aqui, cadê? Ah, essa aqui é a da Pata, beleza. Tem a picareta deles e o envelopamento, aqui tem os itens, as skins separadas por R$1.200 e os itens separados aí pra vocês, beleza? Aqui muita coisa continuou na skin de Páscoa, eu queria inclusive desejar aí pra vocês uma Feliz Páscoa, é isso aí. Quem não tem condição aí de tá comendo um ovo de Páscoa aí, relaxa que nos anos futuros aí vai dar tudo certo, beleza? Eu comi o meu ovo de Páscoa, comprei um daqueles do em 99, baratinho, só pra comemorar mesmo, né? Mas como se... Opa! Nós temos aqui skinzinha nova, skin aqui da Bettina Bombástica, Bettina Bombástica. Gente, ela parece muito um personagem aí, ela tá parecendo um personagem aí que... Ah, não sei, cara. Ela parece bastante a Lince, né? Tem aqui o chapéuzinho aqui de orelhinho, como vocês podem ver, tem dois estilos, né? Ok, tem ela no formato Lego, a mochila dela é um cachorro quente aqui com formato de dinamite, tá por R$1.200 a skin dela, vocês curtiu? Eu não sei, aqui eu passei alguma coisa? Eu não mostrei pra vocês o Stonks, né? O Stonks tá aí de volta também e as skins do Spombo, tá na loja aí também, lembrando R$1.200. Aqui nós temos a picareta deles, ok, por R$800. O Peixoto tá na loja, o hamburgão também, cara, a loja tá gigantesca, pessoal. Tá muito top aqui em Pioneiros, bastante coisa aí, a Mess Magna, essas isquinhas eu acho que já tava. Aqui já no estilo especial nós temos aqui, continua o The Beat. Vou pausar aqui pra vocês ouvirem. Aí, da hora essa dança. Tomara que eu não tome o famoso cop, né? Aqui nós temos a Bombardeira Sombria, tá na loja, o pacotão dela pra mim tá sendo por R$800, né? Que só tá faltando aqui a picareta. A skin dela é separada por R$1.200. Nós temos também a Pijama Pepperoni, a Pijama aí da Pizza tá na loja por R$1.200, apenas um estilo, ok? Mais alguma coisa? Ó, instrumentos aqui da hora, bastante música. Cara, que loja gigantesca, meu Deus, isso aqui tá parecendo um bazar, uma loja de varejo, bastante coisa. Mas eu quero saber a opinião de vocês, lembrando que tem skinzinha nova, hein? Aqui é a skinzinha da Bettina, já deixou a nota de 0 a 10. Não esquece, se for comprar alguma coisa da loja, usa a tag Faísca. É muito importante aí o apoio de vocês. Use o estilo aqui, o que muda é ela com óculos e sem óculos. Não muda mais nada, assim, além disso. Mas é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí